A semana que termina foi marcada pela criação de uma CPI no Senado para investigar a atuação do governo na pandemia de Covid-19. Por pressão do presidente Jair Bolsonaro, a Comissão Parlamentar de Inquérito também vai apurar o repasse de verbas federais para estados e municípios. Os senadores já indicaram os 11 membros que farão parte da CPI. Parlamentares alinhados ao governo são minoria. A maior parte dos membros tem perfil independente. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz falou com analistas sobre a relação do Palácio do Planalto com a CPI. A investigação deve durar 90 dias, mas pode ser prorrogada. O presidente e o relator da comissão serão definidos oficialmente na primeira reunião do grupo, que ainda não está marcada. Mas acordos entre os partidos sinalizam que o presidente será Omar Aziz, do PSD do Amazonas, com apoio do Planalto. O relator deve ser Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, visto como opositor do governo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas, só deu início ao processo de instalação da CPI após uma ordem do Supremo. O tribunal considerou que todos os requisitos para a comissão estavam presentes, segundo a Constituição. Não foi a primeira vez que o tribunal deu ordens do tipo. O Nexo explicou por que isso vale para a criação de CPIs, mas não para a abertura de processos de impeachment, que cabem ao presidente da Câmara. Bolsonaro é alvo de mais de 100 pedidos de impedimento. Um dos pontos que estão na mira da CPI é o papel do governo na crise da falta de oxigênio em Manaus, no início do ano. Desde então, a situação da pandemia se agravou no país como um todo. Em quatro estados, o número de mortes pela doença nos três primeiros meses de 2021 já ultrapassa todo o ano passado, como mostrou em gráficos o Gabriel Zan Lourense e a Gabriela Salles. Os estados também enfrentam a escassez de insumos hospitalares. A Mariana Vick detalhou quais as críticas ao governo federal na distribuição de medicamentos necessários para a intubação dos pacientes. O Supremo também confirmou essa semana a decisão do ministro Edson Fachin que anula as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O resultado garante a devolução dos direitos políticos à Lula e abre caminho para que ele dispute as eleições de 2022. O Nexo mostrou como a visão do Supremo mudou nos casos que envolvem o petista. Fora do Brasil, a semana foi marcada por eleições presidenciais em dois países da América Latina. No Equador, o ex-banqueiro Guilhermo Lasso venceu no segundo turno o candidato de esquerda Andrés Arauz. O derrotado era afilhado político do ex-presidente Rafael Corrêa. Já o primeiro turno no Peru terminou com um resultado bastante fragmentado. O país vive um período de forte instabilidade política há pelo menos meia década e agora vai escolher entre Pedro Castilho e Keiko Fujimori. O João Paulo Charlot detalhou o perfil autoritário dos dois candidatos. Pedro Castilho é um professor da esquerda radical que já defendeu o fechamento da Suprema Corte. Já Keiko é filha do ex-presidente Alberto Fujimori e herdeira da sua corrente populista de extrema-direita. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Estratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.